A capacidade humana de criar estruturas arquitetônicas excepcionais nunca vai deixar de nos surpreender. Ao explorar o cenário atual da arquitetura e engenharia, somos confrontados com uma série de construções verdadeiramente extraordinárias. Algumas dessas estruturas desafiam completamente as normas convencionais de design, resultando em criações que podem ser consideradas doidas ou uma audácia e originalidade. E é exatamente nessa maravilha criativa que vamos mergulhar nossas mentes hoje aqui no canal. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o sétimo filho. E hoje você vai conhecer algumas das construções mais bizarras do mundo. Cubos Warning. Conhecidas também como as Casas Cubo de Rotterdam, Esse conjunto de estruturas residenciais são uma das grandes maravilhas arquitetônicas da nossa atualidade. E é um importante cartão postal da cidade de Rotterdam, na Holanda. As casas que foram erguidas com cubos mágicos amarelos e modernos foram desenvolvidas por um arquiteto holandês chamado Piet Brom, juntamente com o auxílio do governo municipal. Segundo o que contam, a ideia do artista era desenvolver uma espécie de bosque urbano ou floresta de casas. E no final das contas, o projeto resultou em uma sequência de 38 casas quase que psicodélicas, que chegam a causar uma confusão mental à primeira vista. Mas que ainda assim deu um novo ar arquitetônico à cidade, que vinha precisando de uma renovação desde a grande destruição local causada pela Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, quando estava em fase de desenvolvimento, Piet simplesmente girou o projeto de uma casa tradicional em 45 graus para encontrar a sua nova posição perfeita. Além disso, apesar de parecerem extremamente novas, as casas cubo foram construídas em 1982 e 84, com umas boas décadas nas costas. Entretanto, elas foram renovadas tanto em 1998 quanto em 2015, fazendo com que a sua aparência se mantenha sempre a mais juvenil e atualizada possível. Bem diferente de mim. E, bom, se você tem vertigem ou algum outro problema do tipo, é bom se manter longe delas. Agora eu quero te passar uma mensagem rápida. Esse é o sinal que você precisava para levar adiante aquele plano, aquela ideia de aproveitar o início do próximo ano e começar uma vida nova em outro país e fora do Brasil. Se você já considerou se mudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, por exemplo, ou em qualquer outro país, vá ao canal Toledo e Advogados Associados e dá uma investigada. Eles são especialistas em acompanhar e te ajudar a migrar de maneira segura e legal para outro país. O link do canal deles, assim como o contato para você tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp, está aqui na descrição desse vídeo. La Casa Dançante Conhecida como La Casa Dançante, Prague Dancing House, ou, em português, A Casa Dançante, esse edifício espetacular está localizado na capital da República Tcheca, Praga, bem ao lado do rio Vitava, e na ponte Gerascov, me perdoe se pronunciei errado, e como o próprio nome já induz, a sua intenção era fazer com que as suas duas torres principais parecessem estar dançando uma com a outra, como uma valsa eterna. Que bonito! Criada como parte do movimento arquitetônico do desconstrutivismo, que tem como objetivo eliminar o linear e criar construções cada vez mais fluídas e caóticas, esse é, sem dúvida alguma, um dos mais belos e curiosos projetos da década de 90. Construída por Frank Gehry em conjunto com o arquiteto tcheco Vlado Milunik, no ano de 1992, La Casa Dançante só foi concluída realmente em 1996, depois de quatro longos anos de trabalho. E por mais interessante que possa parecer para nós, hoje ela acabou gerando uma série de controvérsias no auge do seu lançamento. Isso aconteceu porque, ao ser construída em um bairro tradicional como o Praga 2, bem ao lado de edifícios barrocos, o prédio acabou chamando muita atenção e teve um certo impacto negativo entre os moradores locais. Segundo o que contam, a inspiração por trás do projeto foi o casal de dançarinos Ginger Rogers e Fred Astaire, que tomaram conta do cenário hollywoodiano naquela época. E, infelizmente, mesmo que as críticas tenham sido negativas no início, a construção começou a ganhar peso com o tempo e, atualmente, é um dos edifícios mais visitados e admirados, não só no seu bairro, mas na cidade toda. Falling Water House Mais conhecida como a Casa da Cascata, em nosso idioma, a Falling Water House, ou Casa Kaufman, é considerada uma das mais famosas casas de todo o mundo. E a razão para isso fica bem clara só de olhar para ela. Construída pelo arquiteto americano Frank Lloyd Wright, que já foi reconhecido como o introdutor da arquitetura moderna em seu país, o projeto da residência teve início no ano de 1934, mas a casa em si só foi construída em 1936, dois anos após a concepção da sua ideia. À primeira vista, a casa, que está localizada no sudoeste rural da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mais parece uma miragem da natureza ou um covil secreto e chique à la Batman, do que qualquer outra coisa. Menos uma casa. E é exatamente aí que está o seu charme. Pelo que foi repassado, A casa teria custado um total de 155 mil dólares na época em que foi construída, sendo que, deste valor, apenas 75 mil teriam sido gastos com a casa em si, enquanto 22 mil teriam sido destinados para os acabamentos imobília, 50 mil para a concretização da sua casa de hóspedes, garagem e alojamento dos funcionários, e os 8 mil finais com os honorários do arquiteto. E, bom, apesar de ser uma construção belíssima, com cada detalhe escolhido a dedo, o seu maior destaque ainda está no fato dela ter sido construída sobre uma pequena queda de água, usando cada um dos elementos naturais do bosque a seu favor. Coisa de gênio. Melting Building. Com um aspecto icônico e bem característico que faz com que ela pareça saída diretamente do quadro A Persistência da Memória, de Salvador Dali, o Melting Building é uma construção artística não fixa, fazendo com que ela se difira, e muito, das suas demais colegas de lista. Criada pelo artista argentino Leandro Ehrlich, em 2007, essa escultura temporária já teve diversas versões suas espalhadas pelo mundo em diferentes períodos. E, ao contrário do que você pode estar imaginando agora, por se tratar de uma obra artística, o mesmo não é feito por meio de uma pintura 3D ilusória, e vai muito além da nossa compreensão inicial. Todo o seu aspecto derretido é criado graças a uma ilusão de ótica para lá de curiosa, capaz de confundir a nossa mente e a nossa percepção natural da realidade, para além do convencional. Ela é feita com uma construção de aço e vidro, capaz de proporcionar essa imagem distorcida quando vista do ponto certo. E, no final das contas, é como se ela estivesse sendo afundada em um gigantesco espelho de água. Wonder Works. Agora me diz aí, quem nunca quis virar a própria casa de cabeça para baixo, como nos desenhos animados, depois de passar por um turbilhão de emoções ou revirar tudo em busca de um, sei lá, um objeto perdido. A verdade é que, por mais maluco que isso pareça, alguém realmente levou essa expressão ao pé da letra. Nomeada como Wonder Works, essa estrutura maluca é, na verdade, um compilado de edifícios tombados e tortos, com restos do solo sobrevoando no lugar do seu teto. A construção, que funciona como um centro de entretenimento focado em exposições científicas, foi projetada em seis locais diferentes dos Estados Unidos e promovem uma visão pra lá de confusa, divertida e excêntrica. A grande questão é que, apesar de parecer apenas um local maluco e sem sentido, cada um desses locais foi projetado para brincar com os conceitos de entretenimento e educação e conta com exposições de entretenimento interativo relacionadas a temas como espaço, física, matemática e diversas outras áreas do conhecimento. Para você ter uma ideia, a mais antiga delas foi inaugurada no dia 3 de março de 1998, em Orlando, na Flórida, sendo seguida pela Pigeon Forge, no Tennessee, em 2006, a de Panama City Beach, na Flórida, em 2009, e a de Murti Beach, na Carolina do Sul, em 2011, a de Syracuse, em Nova York, em 2012, e, por último, a de Branson, no Missouri, em 2020. Agora me diz aí, qual dessas cinco construções é a mais bizarra, na sua opinião? Gostaria de visitar algumas delas? Gostaria de conhecer outras? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, é só curtir aqui, seguir o canal, compartilhar, dar aquela força que a gente precisa, e aí você vai continuar pirando com essas construções arquitetônicas malucas. Aliás, se você quiser mais um vídeo desse parte 2, conta pra gente aqui, a gente providencia pra você. Até o próximo vídeo, não se esqueça dos nossos coleguinhas abandonados ali, de quatro patas e peludinhos. Pode voar também, não tem problema não. Pegue um bichinho pra você criar. Faz isso. Até a próxima.